E aí, atenção, Sarandi mataram mais um, daqui a pouco eu trago a reportagem, no final de semana, um homicídio registrado, mas não foi a única morte lá na cidade também. O outro caso foi de um atropelamento, uma pessoa foi atropelada pelo trem. Venha ver os detalhes da reportagem? Coloca no balanço geral. Nos trilhos ainda estão as marcas do acidente fatal. Na manhã desse domingo, mais um morador de Sarandi acabou perdendo a vida depois de ser atropelado pelo trem. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã desse domingo. Edson Dornelis da Costa, de 44 anos, estava nesse trecho do trilho do trem, ao lado do Jardim Anelisa, em Sarandi. Segundo o maquinista, Edson estava deitado sobre os trilhos. E mesmo com diversos anúncios de chegada do trem e buzenas, Edson não teria se levantado, então acabou sendo atropelado. Edson foi decapitado e teve as pernas amputadas pelo trem. A vítima era moradora da região. Vizinhos duvidam que o homem estivesse simplesmente deitado sobre os trilhos. É trabalhador, só que... Todo tem um vício, né, de beber um pouquinho no final de semana. Só que a turma fala que ele foi atacado. Foi nada, assim, não tem nada a ver com que alguém atacou ele, nada. Se aí ele foi atravessar na hora errada, ele estava meio bebendo um pouquinho, né, foi atravessar na hora errada. Há anos, os moradores do Jardim Anelisa pedem por mais segurança no local. É preciso andar pelos trilhos para ter acesso a outros bairros. Moradores chegam a improvisar escadas de acesso aos trilhos. Mas sabem que a travessia é perigosa. Se tivesse essa passarela, ele não ia passar por cima? Entendeu? Porque todo lugar que eles põem uma passarela, eles colocam uma grade no lateral para a pessoa não passar, né? Mas eles não fazem isso. Por quê? Coisa tão simples de fazer, resolver, mas não eles preferem que a vítima vá embora, as pessoas vão só morrendo, morrendo, e não tem ninguém aí para fazer nada.